Numa corrida eleitoral atípica que começou domingo em meio à pandemia, o candidato Robério Oliveira, do PSD, que tenta a reeleição, visitou pela manhã a Feira do Juca Rosa, que está passando por reforma. A feira livre de um dos bairros mais tradicionais da cidade será coberta com novo piso e também ganhará nova iluminação. O candidato visitou moradores antigos e conversou com eleitores e feirantes sobre sua nova plataforma de governo. Não precisa nem você pedir votos, você já tem serviço prestado aqui em Andápolis, só de você andar nas ruas, pegando na mão do povo, abraçando o povo, que você já é acostumado a fazer, desde quando você não era prefeito, se não era político, você já está de volta a mão em presença. Você tem serviço prestado a respeito. Desde domingo, passou a ser permitida a realização de comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda pela internet. Radar 64, eleições 2020.